Música Vai começar o jogo aqui no Palestra Itália, vai apitar o Marcelo de Lima Henrique Décimo terceiro jogo dele nesse campeonato brasileiro Carioca do quadro da FIFA e Lapita começa o jogo O jogo do líder, Palmeiras contra o décimo primeiro colocado que é o Havaí Escapando aqui pela direita o Figueroa, já escapou, levantou Defesa do Havaí, ficou procurando a bola e o Cleiton Xavier desviou de cabeça e mandou a bola pela linha de fundo, você rever Saiu do marcador, mete para o Wagner Love Vai colocar para dentro, foi travado, escanteio para o Palmeiras Do Havaí Caiu ali o Luiz Ricardo, William rolou na direita, Marquinhos, bateu cruzado Inacreditável agora o gol perdido pelo Havaí A gente vai ter que ver muito para entender o que aconteceu, dá uma olhada Luiz Ademar Jota, acredito que eu que seja o gol mais perdido do campeonato A bola chegou para o Altinho, é verdade que o Figueroa estava dando combate ali, mas ele chegou livre Só que em vez de ele dar de chapa na bola, ele pegou torto e perdeu um gol inacreditável Bola para o William Tocou na bola, Danilo Escanteio para o Havaí Vai bater o escanteio, Marquinhos, ali na primeira trave Gol Do Havaí Oito minutos de jogo em São Paulo Comemoram aí os torcedores do Havaí Marquinhos bateu o escanteio O William estava ali na primeira trave E aí o Havaí faz 1 a 0 no Palmeiras E parece até que foi um gol contra Dá até impressão que o último toque foi do zagueiro Marcão E agora o Palmeiras pode chegar bem, hein Clayton Xavier Wagner Love Chegou e bateu para fora Bateu cruzado Agora passou rente a trave Quase o Palmeiras empata aqui no palestra Na primeira vez que o Palmeiras joga com qualidade Trocando passes rápidos A bola chega fácil ali para o Wagner Love Quase faz o gol de empate O que está acontecendo com o Palmeiras é isso O time está muito afoito, errando muitos passes Se livrando da bola com muita rapidez Marquinhos tocou aqui para o Léo Gago De longe, bateu para fora William E ele marcou uma falta ali contra o Palmeiras Pertinho da linha da área Vamos ver aqui Vai para a bola o capitão Marquinhos Levantou O toque Gol Emerson 31 minutos de jogo O Havaí faz 2 a 0 do Palmeiras O Emerson, o zagueiro Olha a festa do torcedor do Havaí Livre, livre, livre Executou de cabeça Colocou no canto Agora Jota A precisão do Marquinhos na bola parada No primeiro gol na cobrança de escanteio Agora na cobrança de falta Ele coloca a bola onde ele quer E a defesa do Palmeiras mais uma vez Vacilou E vacilou feio Um time que joga com 3 zagueiros Deixou ali o Emerson livre de marcação E vence por 2 a 0 do Havaí Porque é melhor em campo E domina totalmente a partida Jefferson Colocou para a área Tocou na bola Marcos Vinícius E quase que ele faz contra Olha aí o Edmilson Cleiton Xavier bateu Marcão tentou desviar Gol Do Palmeiras Wagner Love 38 do primeiro tempo Diminui o Palmeiras Wagner Love Cobrança do escanteio Marcão desvia de cabeça E a bola fica ali no bolo E o Wagner Love gira e bate 2 para o Havaí 1 para o Palmeiras E artilheiro tem que ter estrela A bola espirrou na zaga ali do Havaí Sobrou para o Wagner Love Ele bem colocado Encheu o pé na bola E fez 2 a 1 Ele apita Começa o segundo tempo Aqui no palestra Vamos juntos Vamos acompanhar aqui Palmeiras e Havaí No seu costado Agora tem toda a galera do Palmeiras Cleiton Xavier levantou Edmilson Sozinho Livre A cabeçada Não foi aquela Que ele queria E que a torcida No Palmeiras Esperava Jota Acho que ele viu Que o Eduardo Matinho Estava bem posicionado Ele quis jogar a bola No chão Para poder surpreender o goleiro E acabou não pegando bem Na bola Muricy Está dizendo aqui Que a bola era para o Danilo Wagner Love Williams Limpou O papel Eduardo Martini Espetacular A defesa No chão A defesa Do goleiro do Havaí No chute Do Williams Que defesa Jota Esse na vaga A gente chama de tapa de gato O goleiro Deu um tapa na bola Muito bonito Aí o goleiro Eduardo Martini Com a bola Vamos ver de novo Chute do Williams No chão Marquinhos E Altinho Marquinhos Bateu Marcos Saiu a bola O assistente Deu saída de bola Deu o que? Deu tiro de meta Saída de bola E tiro de meta Olha a defesa Do Marcos De novo aí O chute Do Marquinhos Bola perigosíssima Para qualquer goleiro Do mundo Clayton Xavier Devolveu bem A bola A tabela Saiu Figueroa levantou Augusto Tirou Olha o Clayton Xavier Avançou lá pela direita Coloca na área No bate Repate Pegou Eduardo Martini Clayton Xavier Repõe na área Subiu Marcão Desvia De cabeça Tiro de meta Para o Havaí E o Wagner Love Apareceu lá Na segunda trave O primeiro desvio Do Marcão Dá uma olhada E olha o Wagner Love Ali na cara do gol Faltou um triz O Palmeiras está jogando Agora muito pelos lados do campo Põe essa bola toda hora Na área Está apostando na jogada aérea E está dando sorte Está dando sorte o Havaí Marquinhos levantou Marquinhos Que bola Entrou ou não entrou Está todo mundo olhando Para o Bandeira O Bandeira O Havaí Marcou impedimento Vamos ver aqui Marquinhos levantou Não tinha impedimento não Agora tem um toque ali Vamos ver se nesse toque Aí sim Aí o jogador está impedido E a bola entrou Claro que entrou Assis tocou na frente Para o William Marquinhos Para o Assis Saiu Marcos Atenção Vai bater para o gol Bateu Escanteio Para o Havaí Edmilson Se recuperou O zagueiro do Palmeiras O gol estava cantado Dá uma olhada O Edmilson estava caído Era só dar um tapinha Por baixo na bola O Havaí nesse jogo Perde o segundo gol em crime Léo Gago Está na frente para o William O Marcos está adiantado E ele bate para fora E o Havaí perdeu Mais uma oportunidade Ô Jota E é claro que se mantivesse Resultado a derrota Do Palmeiras Muita gente vai perguntar Sobre a Diego Souza dependência Chegando aí o Ortigosa Levantou Gol Do Palmeiras Roda 40 minutos Do segundo tempo O Ortigosa Levantou Apareceu Robert Desvia De cabeça No chão Não deu não Para o goleiro E o Palmeiras Empata O jogo Aqui no palestra É verdade É verdade que o Robert É o talismã Do Muricy Tem feito Gols decisivos Mas o Ortigosa Batalhou nessa bola Brigou Desputou a bola No meio de campo Fez uma grande jogada Levantou a cabeça E deu Na verdade Um passe Um presente Para o Robert Passou pelo Marcão Lá na esquerda Tem jogo É o Assis Que está chegando ali Arrumou Bateu Olha o gol Está impedido Está marcado Impedimento Do Christian O garoto Do Havaí Caiu o assistente O Díber Pedrosa Moisés Está na frente Da linha Da bola Está em posição De impedimento Sim Estava né Ademar Bola para o William Perdão Christian Escapou lá Pela esquerda E tem vermelho Cartão vermelho Para o Wagner Sem amarelo Sem nada Até porque O Wagner Love Não tinha amarelo Está expulso Olha E eu entendi Que foi merecida Essa expulsão Ele deu um carrinho Por trás Percebe agora Na jogada Uma tesoura No adversário Ali era o Christian Que estava jogando Pelo lado esquerdo E merecidamente Não tem nem o que discutir Internacional Neste momento É o grande vencedor Da godada Terminou Marcelo De Lima Henrique Fecha o jogo No palestra A torcida do Palmeiras Aplaude o seu time E o Havaí Consegue um grande resultado Aqui em São Paulo Dois para o Palmeiras Dois para o Havaí